Item 12. Processo 48.500.004042.2017-61. Trata-se de requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pela Norte Energia SA com vistas à repactuação do risco hidrológico no ambiente de contratação regulada para a usina hidrelétrica Belo Monte. O relator é o diretor Reiv Barros dos Santos e informa que para o item há um pedido de sustentação oral. Em 11 de agosto de 2017, a Norte Energia SA requeriu a ANEL a repactuação do risco hidrológico no ACR com efeitos imediatos a partir do aporte de garantias financeiras a ocorrer em 21 de agosto de 2017. No âmbito do processo judicial de número 101.0063, disto 91.2017.4.01.3400, movido pela Norte Energia, foi deferido o pedido liminar para que seja suspensa a exigibilidade das obrigações financeiras decorrente da diferença entre o fator GSF verificado e aquele que estaria limitado a 90% em razão da repactuação com efeitos imediatos a partir do próximo aporte de garantias financeiras a ocorrer em 21 de agosto de 2017 e seguintes. E no que se restringe ao ambiente de contratação regulada até que a ANEL analise definitivamente o requerimento administrativo formulado pela impetrante. Em 21 de agosto de 2017, o processo foi distribuído. Em 30 de agosto de 2017, minha assessoria solicitou à SRM encaminhamento das informações necessárias para a manifestação da ANEL acerca do pedido interposto pela Norte Energia. Por meio da nota técnica 146, uma nota técnica conjunta da SRM-SRG, as superintendências avaliaram o pleito e encaminharam para subsídio da decisão de escola adiado. Em 10 de outubro de 2017, a Norte Energia protocolou a carta CE 085-2017-PR, apresentando seus esclarecimentos e informações acerca da citada nota técnica. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo senhor Flávio Dutra-Doehler, que representa a Norte Energia SA, a quem eu convido para fazer uso da palavra na tribuna. Obrigado. Agora sim. Cumprimento os senhores diretores, da pessoa do Dr. Romeu, Dr. Reif, os senhores procuradores, os presentes e, porventura, quem nos vê pela internet. Esse assunto, por favor, o primeiro slide, ele se sustenta basicamente num fundamento que é a Norte Energia ter buscado por todos os meios ao seu alcance evitar uma judicialização. Trata-se de um empreendimento desnecessário, dizia aqui o tamanho e a relevância do empreendimento e a sua natureza, que de alguma maneira, direto ou indiretamente, impactam o sistema e que influenciam aqui também no nosso pleito. Por favor. O requerimento em via administrativa está fundamentado no que a legislação e a regulação facultam, que é a repactuação do risco hidrológico com efeitos imediatos. O efeito dessa repactuação, a gente acredita como legalmente inviável, porque a legislação que sustenta o tema não prevê nem carência nem data limite para a repactuação. Tanto que é verdade que a legislação permitiu a repactuação com efeitos retroativos em 2015, quando quem estava exposto a essa mesma situação optou por requerer a repactuação. Nós estamos falando aqui de 137 geradoras num montante de 13.400 megawatts. Belo Monte não se encontrava em operação comercial naquela data, então, de uma certa forma, ela, fortuitamente, ficou impedida de se nivelar aos demais que pleitearam. A visão que se tem, por tudo histórico, por tudo que motivou a própria medida provisória 688 e a consequente lei, é que o modelo proposto foi feito para quem já se encontrava em operação ou com a operação iniciada e implantação em curso. Por favor. Em setembro de 2016, a Norte Energia continuou na mesma linha contributiva e utilizou prioritariamente outros mecanismos para absorver o GSF, que suportou por 16 meses. Então, nós utilizamos 20% de nossa energia do ACL, que estava descontratada, um montante de 914 megawatts, descontadas as perdas, naturalmente. E, quando percebemos, em maio, que a curva prevista do GSF ia piorar, e piorou sensivelmente, descontratamos 1.080 megawatts e, mesmo assim, ainda ficamos com uma exposição. Em agosto de 2017, nós tivemos uma chamada para depósito de garantia num valor, num mês, equivalente a tudo que foi suportado nesses referidos 16 meses. Nós não estamos pedindo aqui uma repactuação retroativa, mas uma repactuação com efeitos imediatos. A própria ANEL reconhece que não há limite temporal, porque, através da resolução normativa 784, recente, ela flexibilizou esse prazo, estendeu o limite de opção para 2018, de 30 do 9 para 31 do 10. Por favor, o próximo. Enfim, em cima da previsão legal, a lei de conversão 3.203 especificou, literalmente, o que seria posto a regulamentar pela ANEL. E não consta nessa lista nem a questão da carência, nem a data limite para repactuação. Está reproduzido aí o que é dito pela lei. Por favor, o próximo. Então, entendemos que, do ponto de vista regulatório, nós não temos óbice legal à repactuação com efeitos imediatos. Entendemos que rejeitar o requerimento da Norte Energia, que evitou ao extremo a judicialização da questão, significaria punir quem menos dano causou o sistema, dado o piso que Belo Monte tem. Isso aí houve um zelo reconhecido da parte do empreendimento. E acreditamos também que o acolhimento do requerimento da Norte Energia, que está lastreado na busca de tratamento isonômico, que foi dispensado aos outros agentes em outra oportunidade, talvez uma situação até menos drástica do que a atual, e que ocorreu meramente porque entraram em operação antes de Belo Monte, repito fortuitamente. Enfim, o acolhimento desse requerimento contribui para a sustentabilidade de uma usina que dispensa, repito também, comentários aqui a respeito da importância dela, não somente para quem empreende, mas para o próprio poder concedente, já que tem um interesse público muito grande, e sinaliza um contra-incentivo à judicialização para todo o setor. Já que eu tenho um tempinho aqui, gostaria de passar rapidamente só uns gráficos que eu coloquei auxiliares, só para ilustrar aquilo que foi falado, quando a gente compara aqui, a nossa estratégia, de um lado, o GSF, aquela linha cor de abóbora ali, era prevista em junho, as barrinhas em azul, maiores, são o red de energia que a gente tinha, ou seja, aquele ACL, quanto a positiva, porque a gente não utilizou, quanto a negativa, a gente utilizou. Então, em junho, fomos para o MCSD para melhorar a nossa performance ali, tivemos duas condições que minimizaram a descontratação do MCSD, apesar da gente descontratar 1.080 megawatts só, ficamos no líquido com 187 megawatts médicos, médios, porque houve uma imposição do BNDES que a gente mantivesse o fluxo de caixa pela venda no ACL, o ACL tendo um valor maior do que o ACR, sobraria alguma energia no final, mas houve também um impacto, um desconto de 476 megawatts relativo ao atraso que a CCE interpretou que estaria fora da excludente de responsabilidade, da liminar de excludente de responsabilidade que hoje rege a contabilização da usina. Então, aí ficaria aquele gap ali num amarelo mais claro, que a gente ia prover com recursos que a gente tinha dentro do próprio empreendimento, e o alaranjado foi fortemente agravado a partir de uma queda de quase 10% em relação à previsão do GSE. Por favor, mais um slide. Isso aqui, já agora em valores, revelando que no primeiro semestre, quando a gente tem ganhos, o valor é muito pequeno do PLD, no segundo semestre, a diferença entre as duas curvas agrava muito. Por favor, o último slide. Isso aí significa, mais ou menos, a proporção do que nós estamos encarando. Então, mais uma vez, pugnamos aqui por uma questão que a gente vê como de interesse público, embora, naturalmente, tenha posturas aqui que nós adotamos, mas sempre fundados numa prática aqui que a gente procurou e mantém de entender a nossa função social até diante da magnitude do nosso empreendimento. É o que eu tenho a apresentar. Muito obrigado. Obrigado, procuradoria. Trata-se de requerimento administrativo com pedido de medida cautelar para que a ANEL proceda com a repactuação do risco hidrológico no ambiente de contratação regulada com efeitos imediatos, afastando a restrição temporal prevista no artigo 12 da resolução normativa 684-2015, que estabelece que a opção pela repactuação deverá ser protocolada pelo agente gerador até 30 de setembro do ano anterior ao início da vigência da repactuação. E o prazo previsto na resolução 684 não pode ser entendido como um prazo impróprio, ou seja, não é um prazo fixado apenas como parâmetro para a prática do ato. O desatendimento de um prazo impróprio não causa qualquer ônus ou consequência para aquele que o descumpriu. Ao contrário, o prazo de 30 de setembro para o gerador optar pela repactuação tem uma justificativa técnica regulatória, pois busca evitar que o agente tenha uma informação privilegiada na escolha de sua estratégia empresarial para a transferência do risco hidrológico dos contratos regulados ao consumidor cativo. Portanto, tal prazo deve ser considerado como próprio, de modo que sua inobservância é causa de preclusão para a prática do ato. E como a geradora não exerceu sua opção no tempo oportuno, conforme previsão na resolução 684, o pleito da Norte Energia merece ser indeferido. Portanto, o procurador fez uma síntese do problema, da questão que nós estamos analisando. Primeiro, trata-se de uma solicitação da Norte Energia no sentido de se reconhecer retroativamente o GSF do ano anterior, quando, na verdade, isso só poderia ter sido feito se houvesse uma opção na repactuação e essa opção se desse. Para 2017, ela precisaria ter sido feita até 30 de setembro de 2016. E, consequentemente, se houver interesse para 2018, teria que ser feita até 30 de setembro de 2017. Portanto, a questão fundamental é isso aí. Se nós, na análise que foi feita, se nós poderíamos considerar um seguro com o sinistro já tendo ocorrido. Então, essa é a base central da questão. O requerimento da Norte Energia se fundamenta no afastamento da aplicação do artigo 12 da resolução 684-2015, que estabeleceu que a opção pela repactuação deve ser protocolada pelo agente gerador até 30 de setembro do ano anterior, considerando que no MRE, para trazer contornos sobre o tema discutido, é importante detalhar o funcionamento do MRE. No Sistema Interlegado Nacional, cabe ao Operador Nacional do Sistema Elétrico a tarefa de gerenciar o despacho de forma a minimizar o custo total de operação. Assim, a produção de energia elétrica de uma usina é definida diretamente pelo INS, que considera as disponibilidades de cada usina, a quantidade de água disponível para as usinas hidrelétricas, as restrições operativas e a expectativa de custo de atendimento futuro, entre outras variáveis. Para que os riscos hidrológicos dos agentes hidrelétricos fossem compartilhados, uma vez que não lhes cabe individualmente a decisão de quanto ou quando gerar, foi criado por meio do decreto 2655 em 2 de julho de 1988 o MRE. pelo MRE, para cada agente proprietário de usina hidrelétrica, independentemente de sua própria geração, é garantida uma fatia de soma da energia em todas as usinas participantes do mecanismo, proporcional à sua garantia física. Assim, se os geradores participantes do MRE, como um todo, não produzirem energia suficiente para cobrir toda a garantia física das usinas integrantes dos mecanismos, esses terão um valor de energia alocada menor do que as suas garantias físicas, ao passo que, se produzir um valor maior, além de terem cobertos seus montantes de garantia física, existirá uma sobra chamada de energia secundária. Essa relação entre a energia hidráulica gerada e a garantia física do MRE é chamada nas regras da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCE de Ajuste do MRE. Anteriormente, a versão das Regras de Comercialização de 2012, esse fator era chamado de GSF. Assim, se em determinado período de comercialização, as usinas participantes do MRE gerarem um total de 95% da garantia física do MRE, o GSF será de 95% para fazer um resultado deficitário em termos de geração. E se gerarem 105% da garantia física do total do MRE, o GSF será de 105%, resultado, portanto, superavitário. Na ocorrência de um período hidrológico caracterizado por vazões muito baixas, resultará em um fator de ajuste do MRE menor que a unidade do que implica a alocação de energia às usinas pertencentes ao mecanismo inferior às suas respectivas garantias físicas e, portanto, insuficientes para honrar seus contratos de venda. Caso isso ocorra, o gerador está exposto negativamente ao mercado de curto prazo valorado ao preço de liquidação da diferença que tende a ser elevado em períodos de hidrologia crítica. Para se proteger desse período de hidrologia adversa e, por conseguinte, dos riscos de exposição negativa do MESP, com prováveis valores elevados de IPLD, o gerador hidrológico dispõe de diversos instrumentos dentre os quais destaque. Comprar energia no ambiente livre mediante a celebração do contato com a salvação de energia, reduzir a quantidade total de energia vendida, passando a dispor de uma margem de segurança representada pela diferença positiva entre o montante de energia vendida e alocada. Para isso, estão disponíveis vários mecanismos regulatórios para redução dos contratos no CCAR, tais como mecanismo de compensação de solos e déficit de energia nova, acordos bilaterais ou ainda renegociação bilateral de seus CCAR para destrato ou redução dos montantes comercializados. Além de precificar critério de aversão a risco condizendo com o nível esperado de insuficiência de geração e de eventual exposição ao mercado de curto prazo e repactuar o risco hidrológico com o consumo educativo para os seus CCAR nos prazos de termos da resolução 684-2015. A repactuação de risco hidrológico mencionada no item 4 do parágrafo anterior compara-se a um seguro contratado pelo gerador hidráulico junto ao consumo educativo cuja apólice prevê o pagamento mensal de um prêmio pelo gerador contra o qual ele deseja se proteger de riscos e ajustes do MRE inferiores a determinado piso pré-especificado a ser escolhido dentro das opções da resolução 684 e eventualmente resultem para juízes financeiros decorrendo da exposição negativa do MSP. visto que a repactuação permite assegurar até 100% a energia comercializada em contratos regulados esse mecanismo de seguro permite a eliminação integral do risco desse contrato por parte do gerador hidráulico assim como caso queira e com relação ao prazo para o PIB de repactuação considerando a exonomia da disposição de risco é importante frisar que a repactuação trata de transferência do risco hidrológico de contratos regulados do agente de geração para o consumo educativo mediante o pagamento de um prêmio e não de uma transferência de prejuízo financeiro facilmente previsível ou até mesmo ocorrido se não há mais incerteza na tomada de decisão o pleito deixa de ter a conotação de repactuação de risco passando a revestir de tentativa de reparação econômica o que não encontra qualquer amparo ou fundamento previsto no arcabouço legal ou regulatório vigente ao estabelecer o prazo de 30 de setembro de cada ano para a tomada de decisão de repactuação de risco hidrológico com efeitos a partir do início do ano seguinte a ANEL buscou evitar que o agente gerador no momento de decidir quanto a transferência de risco hidrológico ao consumidor tenha a informação privilegiada que lhe permita prever com alto grau de confiança a ocorrência do sinistro ou seja do ajuste do MRE a um valor indesejado garantido de benefício indevido nessa transação tal informação privilegiada se refere ao conhecimento prévio do preço de liquidação da diferença e do nível de ajuste do MRE ambos fortemente correlacionados com a hidrologia que juntos compõem o sinistro cujo risco de ocorrência o gerador quer justamente se proteger e foi para evitar a obtenção de informação privilegiada por parte do gerador dificultando-lhe a preferibilidade quanto a ocorrência de sinistro que a NEL tomou cuidado de escolher o mês de setembro como prazo para o PDD para a actuação primeiro porque setembro é o antepenuto do mês do período seco que vai de maio a novembro o que dificulta uma aproximação para o PDD do ano seguinte e segundo porque também está distante da data do limite de sazonalização da garantia física para o ano seguinte diante dessa dinâmica o mês de setembro revela-se como uma marca temporal mais adequada para fim de assegurar o requisito da incerteza na precificação de sinistros de risco hidrológico justamente por ser essa referência histórica do sistema interligado nacional onde tradicionalmente ocorre inflexão no período seco para o húmido na figura 2 em termos estruturais não haverá outro marco em que a imprezibilidade seria maior portanto a definição de uma data limite para a opção pela repactuação distante do início de sua vigência visa assegurar a isonomia na distribuição de risco evitando que o consumidor assuma indevidamente prejuízo facilmente previsível ou mesmo conhecido como é o caso em questão pelo gerador o foco da norte-energia em descaracterizar a necessidade da existência de prazo de carência para a repactuação de risco hidrológico na análise da SRM e da SRG parece ter o propósito de obscurecer o seu arrependimento acerca da estratégia comercial executada a conduta e os dados apresentados a seguir comprovam que se está a tratar de uma estratégia comercial de risco conhecida e conhecidamente assumida conforme indicado no final da secção 2.1 uma das opções mais simples de proteção para o risco da disposição do mercado do prazo é não comercializar contratos de vendas proporcionais a toda sua garantia física deixando alguma margem de segurança a norte-energia teve uma oportunidade de exercer esse tipo de proteção ao descontratar via MCSD de 1080 megawatts médio para o período de julho a dezembro de 2017 cujo processamento ocorreu em julho de 2017 entretanto a norte-energia deliberadamente mesmo ciente do nível baixo de GSF naquela ocasião que consequentemente implicaria em levar a disposição negativa ao mercado de curto prazo deliberadamente optou por vender toda a sua energia descontratada no mercado livre em julho de 2017 assumindo o risco de disposição negativa no mercado de curto prazo além disso na avaliação realizada pela S&M revela-se que o CC é mercado livre registrado pela norte-energia na CCE para o mês de julho de 2017 com volumes expressivos de vendas realizadas para os seus próprios acionistas para o período de agosto a dezembro de 2017 não foram encontrados CCLs registrados na CCE mas estão somente no CCAR por meio de adoção de premissas e considerando nenhum novo registro de contrato na Câmara a S&M estimou a posição do agente do mercado de curto prazo para o período e revelou que a repactuação imediata terá o condão de aumentar os ganhos do agente do mercado de curto prazo no período que saltará da ordem de 546 milhões para 1,18 bilhão contudo vale ressaltar que caso novos contratos sejam registrados no período a exposição poderá se tornar negativa e com relação a inadimplência no mercado junto a CCE as decisões tomadas pela Norte Energia levaram a exposição negativas no mercado de curto prazo não honradas e que acumulam inadimplência na última liquidação de cerca de 350 milhões de reais é desejável que o parcelamento fosse solicitado a CCE e decidir se necessário em assembleia daquele órgão pelo conjunto de agentes impactados isso revestiria a decisão de maior transparência e daria autonomia para os agentes para decidirem de acordo com as suas próprias conveniências entretanto creio que tal solução é provável de modo que a ANEL confoco no inciso 15 do artigo 3º da lei 9.427-96 que estabelece a competência da ANEL para delimir no âmbito administrativo as divergências entre concessionárias e permissionárias autorizadas produtores independentes e autoprodutores bem como entre esses agentes e seus consumidores adotem uma posição sobre o assunto entendo haver uma similaridade entre os presentes casos e o caso de pagamento dos débitos de valores recontabilizados no GSF embora seja obviamente de menor monta e com menos impactos traça-se também de casos com potencial conflito multilateral entre os credores e o devedor da MRE com reflexo do MCP assim com seu débito no mercado do prazo sem prejudicar sobre a maneira dos credores que receberão os valores devidamente corrigidos portanto diante do exposto que consta no processo 48.500 00404.052 barra 2017 diz 61 voto por conhecer do requerimento administrativo com pedido de mida cautelar interposto pela Norte Energia ISA com vistas a repactuação do risco ideológico no ambiente contra a tração regulada a CR para a usina hidrelétrica de Belo Monte para o numérico dá-lhe parcial provimento no sentido de determinar a CCA que proceda o diferimento dos valores não pagos na liquidação financeira no mês de setembro a novembro de 2017 o parcelamento dos valores que trata o inciso 1 em até 6 meses e proceda a atualização da correção monetária dos valores do que trata o inciso 1 por IGPM mais 1% ao mês desde a data da liquidação financeira originária do débito não quitada até as datas dos respectivos pagamentos e considerar prejudicado o pedido de vinda cautelar em face do julgamento do mérito é o voto em discussão antes só um comentário de ordem geral é claro que nós não desconhecemos os desafios do seu ponto de vista financeiro do equilíbrio do empreendimento Belo Monte e da sua importância para o sistema realmente enfim temos acompanhado as dificuldades do projeto mas de fato aqui no caso concreto não não há como concordo com o relator acatar o pleito dado que realmente repactuar o risco já com o conhecimento do da situação tanto do do nível do GSF como do valor do PLD não é repactuar o risco relocar o custo para o consumidor isso não evidentemente não pode ser feito eu fiquei com uma dúvida não sei se entendi corretamente que o representante da empresa falou que só valia essa repactação para o empreendimento em operação não é isso não é só para deixar isso claro claramente Belo Monte poderia ter repactuado ano passado eu me referi a origem a quem repactuou no primeiro momento lá em janeiro de 2016 ah tá não ok porque aí depois a partir disso porque lá traria uma condição similar a que a gente está vivendo aqui hoje ok mas assim só para deixar claro que foi uma escolha que evidentemente nós respeitamos é uma escolha gerencial pode eventualmente ela não ter sido a decisão não ter sido tomada pelos atuais administradores mas aí para a ANEL isso não importa foi uma escolha que foi feita de não repactuar e aí depois já de incorrido aí a situação concreta não tem como também concordo concordar com essa repactuação da forma como foi solicitada mas também por não ser indiferente a dificuldade a situação e o volume de recursos que representa eu acho que essa proposta de parcelamento ainda como também disse o relator precisamos caminhar com esse assunto no sentido de que essa possibilidade de parcelamento seja tratada no âmbito da CCE é uma questão que é mais apropriada que seja discutido entre devedores e credores que é uma das competências lá da CCE de gerir esse processo de liquidação mas no caso aqui concreto eu acho que já que estamos tomando uma decisão sobre o assunto e realmente para viabilizar essa o pagamento porque ele para ser feito de uma vez só eu acho que realmente dificilmente a empresa conseguiria eu acho que proposta de parcelamento está adequada eu fiquei com uma dúvida aqui deixa eu ver aqui deixa eu só ler de novo aqui a sua proposição de decisão eu fiz uma modificação aqui deixou ela mais clara ela diz o seguinte eu até perguntei como é que eu faço essa atualização mas a proposta é a seguinte é determinar que a CCE que proceda o diferimento dos valores não pagos da liquidação financeira do mês de setembro a novembro de 2017 o parcelamento dos valores do que trata o inciso 1 em até 6 meses e proceda a atualização e correção monetária dos valores do que trata o inciso 1 por GPM mais 1% ao mês desde a data da liquidação financeira originária do DEP quanto até as datas do respectivo pagamento e considerar prejudicado o pedido da minha cautelar em face do julgamento do mérito como estava originalmente havia uma certa confusão eu não consegui ainda atualizar mas atualizei aqui no meu discurso não percebia a diferença do que está lá qual é o ponto que está diferente para porque ali está repetitivo aí no sentido de determinar se é que proceda depois proceda o deferimento então eu ajustei e ajustei do mês de setembro para depois ao mês de novembro eu botei de setembro a novembro fiz os ajustes no período pois é mas no sentido é aquilo que era uma liquidação de competência de setembro ela seria deslocada para de novembro e ao invés de se pagar o valor à vista se paga o valor parcelado em até seis parcelas mas a remuneração ela ocorre a partir da competência original não é isso de setembro é isso mas quando fala de setembro novembro inclui outubro e na outra forma só inclui a setembro a competência de outubro é isso que essa seria será liquidada em dezembro se somando então a cada mês vai acrescentando um determinado valor eu acho na faixa de 140 milhões mais ou menos a cada mês que agrega isso aí mais ou menos ou 150 milhões então a cada mês que vai agregando como a gente tomou a decisão volta a setembro e cada vez que vai agregando você vai recorrigindo e ao mesmo tempo esse montante que hoje estaria em torno de 350 milhões de reais mas e por que que nós incluiríamos outubro eu digo assim porque em tese outubro só a competência de outubro ela poderia liquidar em dezembro eu digo assim é claro que a liquidação já não ocorreu na competência de setembro que ocorreu a liquidação em novembro mas ainda temos pela frente tanto o de setembro e agora o de outubro que pode ser iniciado em dezembro não é isso? exatamente o que você está propondo é deslocar a liquidação para liquidação para janeiro já incluindo a competência de outubro que ainda não foi passou pela liquidação parcelando em seis meses exatamente essa é a ideia pois é mas aí a minha dúvida é essa quer dizer tudo bem acumular talvez a primeira parcela eu estou aqui avaliando vamos dizer o efeito disso porque para mim poderia uma alternativa como você propõe outra alternativa é dizer ok a liquidação de competência de outubro ocorre normalmente em dezembro mas aquele que é a competência até setembro talvez para ela somar já a primeira parcela a competência de outubro que é a liquidação de dezembro fica muito volumosa digamos assim então você começa a liquidar em janeiro era uma outra alternativa e a outra alternativa é ok soma o de setembro mais de outubro e já começa a liquidação em dezembro essa foi essa foi a avaliação primeiro na discussão que nós tivemos inclusive com as áreas técnicas e com o agente primeiro que existe esse valor e esse valor não tem como encontrar uma alternativa reguladora que venha a considerar como uma repactuação então ele existe depois quando nós fizemos uma avaliação do ponto de vista de fluxo de caixa do empreendimento esse também estaria com dificuldade nesse período então primeira coisa existe esse valor esse valor será devidamente remunerado com a prática que nós já fizemos no passado e aí vamos deslocar para que a partir de janeiro realmente ele tenha condições de pagar com isso a gente estaria eu diria assim resolvendo o problema hoje no caso específico Belo Monte do mercado de curto prazo essa que era a ideia mas Belo Monte vamos dizer assim pleitou pleiteou isso ou pelo menos se comprometeu com isso eu digo assim nós estamos aqui fazendo um esforço de parcelamento pelo que eu entendi não conheço o processo mas do seu próprio relato Belo Monte não chegou a pleitear um parcelamento não chegou tudo bem mas nós podemos de ofício aqui na medida que temos a sensibilidade do impacto disso concordar ou até mesmo propor de ofício esse parcelamento mas assim se não está no processo e na sustentação oral também o representante não tem nenhuma menção a um parcelamento vamos dizer assim não tem não tem mas há alguma sinalização de compromisso com isso de honrar esse parcelamento senão também vai ser uma falsa solução o cara a gente está todo sensibilizado aqui com o fluxo financeiro aí ele não não comparece lá ou eventualmente até questiona na justiça mas não tem esse compromisso não tem não tem presidente me permite pois não há uma questão de governança aí nós tivemos em reunião o seu telefone o seu microfone acho que está desligado alô agora doutor Romil uma questão de governança aí a gente tem conversado fizemos algumas reuniões aqui com o doutor Reve o que está sendo proposto a gente naturalmente vai ter que levar internamente a nível de deliberação e temos que avaliar até por dever de diligência aí como é que a gente vai prosseguir com a questão jurídica que a gente está com uma com um efeito suspensivo aí por liminar então por isso a gente não tem aqui uma posição para não não agir fora da nossa competência nem de forma contraditória não eu entendo isso e a minha pergunta é porque esse processo ele tem um período já de instrução eu acho que toda essa sinalização já foi dada no curso da instrução imagino pelo relator mas por mim com certeza da dificuldade de acatar o pleito original pelas razões que foram aqui relatadas e eu acho que é louvável que você comenta no sentido de fazer o esforço para evitar uma judicialização além do nível que já tem especialmente desse assunto e você certamente reconhece que nós estamos aqui fazendo um esforço até de ofício propondo um parcelamento que é uma coisa um pouco além do que seria vamos dizer assim eu diria que a instrução processual credencia nós estamos de ofício fazendo alguma coisa é claro que eu espero que a empresa também receba isso como um sinal de sensibilidade de boa vontade para tornar efetiva essa manifestação de interesse de não judicialização de resolver as questões mas eu entendo a governança que evidentemente o senhor não tem aqui competência para assumir isso eu entendo perfeitamente tem que ser submetido às instâncias decisórias próprias isso eu concordo plenamente mas eu só faço de novo esse registro que não é trivial e aqui nós estamos fazendo isso é porque tem realmente um volume muito grande e nós não somos indiferentes a isso nós não estamos aqui fazendo um esforço para não resolver nós estamos fazendo um esforço para resolver a própria decisão que já havia tomado pela justiça como relatado que era até o julgamento da questão e essa questão foi está sendo julgada agora e é o que foi esclarecido aqui inclusive propondo uma carência e até o financeiro de janeiro portanto é um prazo que quer me parecer suficiente para que se o fluxo de recurso do projeto não permitir buscar uma forma de captar recursos porque como disse não tem como nós não podemos alocar aqui o prejuízo para o consumidor para outro tem que ser gerido pelo agente então eu até de novo eu insisto nisso sim só para ficar claro eu acho que o empreendedor entende isso da nossa sensibilidade dado o volume de recurso envolvido dado os desafios dado a preocupação que também temos de não prejudicar a continuidade da conclusão do empreendimento a motorização das próximas turbinas que é muito bem-vindo para o sistema até para aproveitar o próximo período nós estamos precisando realmente dessa questão então eu estou fazendo esse comentário aqui para deixar claro que estamos aqui fazendo uma enfim o diretor está propondo uma uma decisão aqui eu não sei se ele concorda com meus comentários mas no esforço também de ser proativo no sentido de solucionar gostaríamos muito que a empresa realmente conduzisse esse assunto com essa percepção não é o Rei? Exatamente diferente disso é simplesmente negar o total provimento consequentemente a liquidação se dá à vista então essas são duas alternativas que nós temos é ter também a sensibilidade como nós estamos tendo nós estamos preocupados com a liquidação no mercado e uma vez que não existe condições de atender ao pleito por todas as razões que já foram explicadas aqui agora e considerando também o fluxo de caixa do projeto entendemos que era importante que fosse pago e fosse pago em condições que na nossa avaliação que poderia ser pago então essa que é a decisão diferente disso aí é simplesmente pagar de uma vez não tem problema é verdade e aí desculpa de novo a franqueza assim é usar esse prazo realmente para buscar uma equação da forma de resolver essa pendência porque na esfera administrativa eu não vejo como ir além disso enfim não usar eu não estou aqui fazendo nenhuma insinuação em relação à empresa não não entendo assim mas não usar esse tempo para protelar na justiça a questão então eu gostaria muito de deixar isso claro nós não estamos só no discurso nós estamos na prática dando a nossa contribuição para baixar o nível de judicialização com uma decisão como essa que está sendo encaminhada mas ok ok então em votação ficou como ficou só negar provimento ou a gente mantém o aqui a proposta do relator que está em votação é da forma como ele propôs eu desculpa Tiago só eu estou eu fiz todo esse comentário porque é claro que como disse o relator a situação mais vamos dizer assim no meio que no automático no burocrático seria só negar provimento porque foi o que ele pediu eu digo assim eu acho que o relator em todas essas interações foi um pouco além disso e com a sensibilidade que já foi comentada está propondo algo até um pouco diferente por isso que eu acho que essa todo esse comentário ele é oportuno para justificar talvez essa proposta que foi feita mas enfim você vota como propôs eu voto com o relator eu também voto com o relator e proclamo eu vou fazer a leitura aqui doutor você me corrige se eu tiver que proclamar de uma forma diferente então conhecer do requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pela Norte Energia com vistas a repactuação do risco hidrológico no ambiente de contratação regulado para usina hidrelétrica ou H.E. Belo Monte para no mérito dar-lhe parcial provimento no sentido de determinar a CCE e aqui desculpe que proceda aí que proceda aí dois pontos pois é mas eu estou aqui pensando aqui desculpa deixa eu voltar reabrir aqui a discussão eu proclamando aqui eu fiquei de novo com a dúvida talvez o que lhe parece talvez fosse melhor dizer para negar provimento ao que foi pedido que foi pedido foi repactuar nós não estamos repactuando e de ofício autorizar isso não fica fica melhor porque ele não pediu isso então nós não estamos dando parcial provimento então o doutor Tiago concorda com a retificação e o voto continua válido também voto com o relator dessa forma eu vou começar de novo proclamar o resultado então conhecendo o requerimento administrativo no período do pedido de medida cautelar no deposto pela Norte Energia com vista da repactuação do risco hidrológico no ambiente de contratação regulado para usina hidrelétrica ou H.E. Belo Monte para no mérito negar-lhe provimento e de ofício determinar a CCE que proceda o diferimento dos valores não pagos na liquidação financeira do mês de setembro a novembro do mês de setembro a novembro de 2017 a financeira de setembro não, mas setembro aqui é não é o financeiro setembro é o financeiro é liquidação a dos meses de competência não paga na liquidação financeira da competência é isso acho que fica mais preciso fica mais preciso por favor nos ajuda aqui para ficar mais preciso aqui só deixa só só para tentar ajudar talvez fosse melhor referenciar mais precisamente aos meses em que não foi pago do que a liquidação porque sempre que a gente referencia a liquidação gera dúvida se a gente está dizendo a liquidação competência ou caixa é verdade quando aconteceu ou não então talvez o mais prudente fosse referenciar os meses em que não houve o pagamento seja por causa da decisão liminar o judicial seja pela pela decisão de agora e que isso seja pago a partir do mês X onde vai ter o desembolso então desse jeito seria os valores não pagos eu teria que ver aqui mas se não me engano foi setembro até novembro até dezembro então setembro outubro novembro dezembro o que não foi pago para começar a pagar na liquidação que vai acontecer no mês de janeiro eu entendi que era isso eu acho que o objetivo é esse então seria o referimento dos valores não pagos na liquidação até dezembro até dezembro sem colocar o índice nas liquidações já ocorrida e ocorrer a processar até dezembro de 2017 então o diferimento é da liquidação que aí é o financeiro que ocorrer até dezembro de 2017 que aí engloba todos os montantes independente da referência é isso então proceder o diferimento a decisão foi proceder o diferimento dos valores não pagos nas liquidações até dezembro de 2017 para e o parcelamento dos valores de que trata o inciso 1 ou seja a liquidação até dezembro de 2017 em até seis meses seis parcelas e também que proceda a CCE que determinar que proceda a atualização e correção monetária dos valores de que trata o inciso 1 na verdade atualização monetária é suficiente dos valores de que trata o inciso 1 por IGPM atualização e mais juros de 1% ao mês desde a data da liquidação financeira originária desde a competência originária do débito não quitado até as datas dos respectivos pagamentos que serão feitas em até seis parcelas e considerar prejudicado o pedido de medida cautelar em face do julgamento do mérito ok então acho que depois de idas e vindas acho que ficou claro só desculpa não é não é comum mas para que não fique dúvida nós estamos aqui então deliberando que as liquidações até dezembro de 2017 serão liquidadas a partir da liquidação feita em janeiro podendo ser feita em até seis parcelas a partir de janeiro de 2018 esse valor corrigido pelo IGPM remunerado a um por cento ao mês desde a competência original até a data da efetiva liquidação é isso próximo week e aí e aí e aí